Música Quando há cerca de quatro meses o professor Boaventura me falou da vontade de fazer o lançamento do livro O Direito dos Oprimidos aqui em Jacarezinho, eu fiquei muito animada, muito contente Porque parece que eu já estava sentindo o que seria isso em termos de reviver, de emoção E também de seguir em frente, que era isso que o Irineu sempre falava Como a gente viu o jornalista Cristóvão Chevelier Que botou uma nota sobre o lançamento do jornal O Globo Ele falou que um bom filho a casa torna Hoje Boaventura Santos está retornando a casa que foi dele nos anos 70 e que continua sua Eu gostaria de chamar para concorrer a mesa Chiquinho, Milton Gomes Chiquinho Do Conselho Popular do Alemão Chamar Marco Antônio dos Santos Do Centro Cultural Antônio Carlos de Carvalho E o senhor Rocino Presidente da Federação de Favelas Do Estado do Rio de Janeiro E chamarei O autor do nosso livro Professor Boaventura O professor nos dá de estarmos reunidos nesse lançamento do livro dele É muito importante para esse nosso reencontro É lógico que a gente também tem que aproveitar essa oportunidade Para falar da necessidade que o movimento está tendo para se organizar Para se reorganizar Para não esquecer a luta por uma sociedade justa É por isso que nós estamos aqui Transformar esse país E fazer uma mudança desse país Não simplesmente para fazer passeatas de indignados Como diz o professor Boaventura A revolta dos indignados Fiquei assistindo bastante lá E o vídeo dele E vi que aquela avaliação Das revoltas de 2013 Tinha muita indignação E pouca organização Esse não é o nosso objetivo Nós entendemos Que só vamos mudar esse país de fato Se nós estivermos conscientes e organizados A lutar por uma sociedade justa Com todos vocês Junto com a gente Está aí companheiros Realmente é emocionante Esse evento De rever vários companheiros Da luta revolucionária Também fui militante do MR8 Conheci o Enem em 1974 Na verdade era da ação popular Marxista-leminista E a gente entrou em um grupo com o MR8 Em 1979 Então convivemos com ele Com essa experiência extraordinária Com um tremendo orador Com uma atividade impressionante E realmente Quando a Anitta A Anitta que me chamou A Eladia Eu falei Poxa, mas lançar um livro Boaventura Aí uma coisa que me impressionou muito Foi um vídeo de seis minutos Do professor Boaventura Quando ele se tem emocionado Com carinho Com resgate Da experiência dele Em 1970 E a amizade que construiu O Irineu em cima da política E deu o nome do seu livro Em vez de Jacarezinho Da TED Do local da pesquisa dele Que passava Manuel Bandeiro Por causa da ditadura Da repressão Então quando fala Com uma comunidade Que me acolheu carinhosamente Então são palavras assim Que eu acho que mostra Uma questão muito importante A importância do Irineu No movimento revolucionário De luta Então o Irineu Ele foi se tornando Uma liderança Ele foi sindicalista Ele de 13 a 17 anos Ele fez um movimento Na cidade dele Do interior de Minas Quando saiu a carteira De trabalho Em 1930 Ele brigou Para ter a cadeira De trabalho Numa área De Olaria E se estendeu A luta Quer dizer De 17 anos Depois foi para Belo Horizonte Veio para o Rio de Janeiro Passou por Bardo Depois veio trabalhar Na Cisper Aqui Em 1950 51 Ele veio para o Rio de Janeiro E já fez greve Foi do Partido Comunista Brasileiro Nessa época Da base Da base Da Leopoldina Chegou a ser secretário Político Do Zonal da Leopoldina No PCB Quando teve o golpe De 64 Estava no sindicato De metalúrgico Resistindo Depois veio para o Jacarezinho Passou 3 dias Esperando As condições Para resistir ao golpe Então ele tem uma liderança De favela Mas é política Com o golpe de 64 Por determinação Na época do PCB Foi fazer um trabalho Comunitário De bairro No Jacarezinho Começou uma luta Longa Onde ele realmente Se destacou Com uma grande liderança Do Jacarezinho Do Rio e do Brasil De uma liderança Do trabalho de bairro Depois Por volta lá De 74 Ele integrou O MR8 Que deu um peso Tremendo Vários companheiros Que estão aqui presentes Como a Leila Que está aqui Que foi uma pessoa Que foi assistente Responsável Aqui pelo jornal Da Leopoldina A Milena Que ficou de vir Hoje A Anitta Anjos Isso é toda uma história Aquilo Sabe A Milena Está presente Aqui Cláudio Campos Percebeu Que precisa ter luta Revolução Mas hoje Uma falha De organizar o povo De criar base política De sustentar uma luta Mais a longo prazo Então realmente Essa oportunidade Que o professor Boaventura Santos De deu aqui É um fato histórico Aqui no Jacarezinho Pelas pessoas Que lutaram Aqui junto E por várias Que lutaram No tempo Do Irineu Como o companheiro Amário Que trabalhou Na faca De sapateiros Aqui Como o Irineu Tem que resistir A luta E o Irineu Só quero encerrar aqui Porque é um período De confraternização De luta Mas quero resgatar Que está em todas As entrevistas Do Irineu Em nenhum momento Ele negou Duas condições dele Orgulho De ser favorado Orgulho De ser comunista De acabar Com a sociedade De exploração De opressão Que o capitalismo Está levando a humanidade Para a barbárie A destruição Como é o nosso Rio de Janeiro Com tradições De classe Violentíssimas Que nós estamos vivendo 1% Dos bilionários Do mundo Tem mais riqueza Do que 50% Das pessoas Mais pobres Do mundo Esse é o capitalismo Da era liberal É a lógica Que o Karl Marx Falou Acumular lucro Lucro em cima Da exploração O Irineu Em todas as entrevistas Falou Luto contra a pressão Ainda acredito Nessa sociedade Irineu O presidente Que estimule a nossa luta E a nossa unidade Viva Irineu Viva a luta revolucionária Boa tarde a todos A todas Para mim É um prazer imenso Eu estar aqui hoje E ver A população Hoje Aqui presente Porque O Irineu Merece O Irineu Não morreu O Irineu Vive E estar vivendo Em nossas histórias O Irineu Foi presidente Da federação Por três mandatos Foi uma liderança Magnífica Foi uma liderança Que hoje Hoje Eu sinto falta De liderança Igual o Irineu Entendeu? De que? Porque você sabe Como é que a gente Está defasado De lideranças Comunitárias De presidente De associação Que diz Liderança comunitária Então Para mim É um orgulho imenso Estar participando E quero parabenizar E quero dizer Que Está de parabéns Senhor Boa aventura Está de parabéns Dona Eladir Está de parabéns Os companheiros Que Que A frente desse evento Puxou Essa ideia De Fazer aqui No Jacarezinho Porque é aqui No Jacarezinho Que a história Do povo favelado É Jacarezinho Jacarezinho Marca Toda Favela Do estado Do Rio de Janeiro Jacarezinho Está lá no topo Me desculpa Compoeiro de Quim Do Coprox Do Alemão Mas você sabe Que Jacarezinho Tem uma história Uma história Que fez líder Igual o Irineu De Marés E esse a gente pode falar E tem muito outro líder Aqui Só que Compoeiros Eu tenho que falar Eu lamento Que nesse momento Eu estou sentindo falta De liderança Do Jacarezinho Aqui Liderança Nesse momento Do Jacarezinho De que estar aqui A companheira Filha Do Aqui Do Companheiro A neta Está aqui Presente Mas Companheiro De Luta Companheiro De Que representa A comunidade Tique Estado Do Rio Muito obrigado Eu quero agradecer A presença De todos Quero dizer Para vocês O seguinte Eu sou Presidente Da Federação De Favela Do Estado Do Rio De Janeiro Que nem eu coloquei Até agora Onde já Lileu Teve dois Três Mandatos Mas Eu me sinto Companheiro Eu me sinto Sofocado Sofocado Porque Essa política De Estado Hoje Não dá Nenhuma 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 Como eu vou dizer Para vocês Nenhuma Apoio Apoio Nenhum Companheiros Nenhuma Para fazer Um trabalho Social Está aí As favelas Jogadas Está aí As favelas Com o PP E se dizendo Que o PP É a solução E não é a solução E não existe Comunidade pacificada Isso o governo Vende Para a mídia Mas não existe Não tem Comunidade pacificada Cada vez mais A violência Aumentando Nas comunidades E nada Do social Muito obrigado Agora nós vamos Ouvir o professor Boaventura Boa tarde a todos É muito difícil Começar a falar Porque estou Muito emocionado Eu estou aqui Num ato De gratidão De gratidão A muitos níveis Diferentes Da minha vida Felizmente longa Mas cuja Aprendizagem Social e política Começou neste lugar Eu devo A um jacarezinho Muito daquilo que sou hoje Já o tenho Já o tenho dito Não é Por estarmos Aqui E vou-vos Explicar Porquê Um pouco É evidente Que esta sessão Hoje Só é possível Devido A Eladir Uma querida amiga Solidária E companheira Fiz um trabalho Extraordinário E que eu tive a sorte De estar com ela Em Coimbra Com os meus estudantes E ela vir ao restaurante E de repente Falar-me Que fazia O seu trabalho No jacarezinho E eu imediatamente Lhe perguntei E o Irineu? Ah, mas eu conheço Muito bem o Irineu Ah, então pronto A partir daí Eu só tive um objetivo É receber um convite Para vir ao Brasil Vim para as universidades Mas o que eu queria Era estar com o Irineu Só E consegui Consegui Aliás Se soubessem E bem Agora sabem Pois claro Isto que estamos a fazer hoje Iamos fazer Mas o Irineu Estaria aqui connosco Foi isso que nós Nos comprometemos Ele ia comigo A universidade Ao ERJ Ao EPRJ E depois Vinha aqui com ele E íamos apresentar O livro Porque o livro É desta comunidade E para esta comunidade Então perguntareis Como é que foi isto Tudo possível? Imaginem 1970 Muitos de vós Os mais novos Nem sequer podem imaginar O que era o Brasil Em 1970 De um ponto de vista Político Social também Político também O Jacarezinho Era nesta zona norte Zona operária 60 mil habitantes Era maior Que a minha cidade natal Em Portugal Coimbra Naquela altura E eu realmente Quando cheguei aqui Fui bem acolhido Nesta comunidade Mas foi difícil Por duas razões A primeira razão Era tudo muito difícil Peguei e todos E todos a perguntavam Qual é o teu negócio? O que é que tu queres vender? Olha, temos aqui Cinco semelhados O rotequino Jou aqui lá em baixo Temos ali O armazém Do antónio português E está a gelataria Material de construção Já temos aqui uma casa Mas eu não quero Vender nem comprar nada Eu quero fazer um estudo Bem, a pouco e pouco Foram-se convencendo Que este português Queria realmente Estudar Com eles Viver com eles Aluguei um barraco Aqui Uma casa aliás De alvenaria Junto ao terreiro Da Umbanda Para viver aqui Alguns meses Porque eu não fazia Não fazia sentido Não viver na comunidade Para sentir o pulsar Da comunidade E aí acontece Outra coisa extraordinária Que é como Toda a história Tem uma dialética A dialética aqui Funcionou desta maneira Primeiro Tenho que Ter a legitimidade De poder fazer pesquisa Porque não sou americano E só os americanos É que fazem pesquisa Sociológica Mas depois Há outra coisa É como não Não cumprir Esse estereótipo Eu ia conversando E comecei a conversar E não me levou muito tempo Até chegar ao Iraneu Porque eu falava Saber como é que nós Aqui na favela No fundo Qual era a grande ideia Da minha Do meu trabalho É que estas comunidades Que os meus amigos De Copacabana Dizem São bandidos São marginais O que é que tu vais Para lá estudar A maneira como Eles se organizam São tudo marginais E eu vim Obviamente Confiando Que assim não era Porque estas comunidades De 60 mil pessoas Que viviam pacificamente Em que eu me sentia Aqui muito mais seguro Do que me sentia Na altura em Copacabana Tinham que ter Uma ordem interna Tinham que ter regras As regras Tinham que ser Obedecidas Ou por consenso Ou porque fosse E foi isso Que eu quis Estudar O direito Dos oprimidos Obviamente Um direito Não reconhecido Por Estado Porque a comunidade Era ilegal Não podiam Inclusivemente Recorrer aos tribunais Portanto Eu vim a com Esta ideia De que o meu próprio estudo Podia ajudar A comunidade Também A sentir A sua validade Como comunidade Que era Não era preciso Eu dizer-lhe Eles sabiam bem Só que era preciso dizer Para o exterior Mas nos conversas Imediatamente Pouco tempo depois Cheguei ao Irineu E passei horas Embora está aqui O companheiro Que às vezes Estava connosco Passámos horas E a Sueli Passava E a Dona Ruth Que infelizmente Também Já se foi Já faleceu Estive com ela Aqui no Jacaré Quando estivemos Ainda estavam os dois Infelizmente Nenhum deles Está connosco Hoje Mas Fomos conversando Conversando Sem nenhum plano Bem O que me interessava Na altura É que Como Saberão Algumas E alguns Naquela altura Portugal era uma ditadura Era o Salazar Eu próprio Eu tinha ido fazer Meus estudos Para os Estados Unidos Porque em Portugal Nem sequer Se podia fazer Sociologia E muito menos A Sociologia Crítica Da orientação Marxista Que eu queria fazer Não havia isso Então Eu nas conversas Com o Iraneu Fui começando A dizer Mal da ditadura A dizer Como era E o Iraneu Com uma curiosidade Enorme Perguntava O Boa Ventura Diz-me lá Mas Como é que Fazem aos presos Há uma polícia Política Vocês têm Partidos Nós aqui Ainda temos Dois Mas é Tudo a mesma Coisa Na altura Começava E eu fui Obviamente Francamente Com todo O meu coração Aberto Fui dizendo Aquilo que eu pensava E foi aí Que se estabeleceu A relação de confiança Entre mim E o Iraneu Quando ele viu De que lado Eu estava E que portanto Isso para mim Era muito importante Porque eu penso Que nas ciências sociais Nós queremos ser objetivos Mas não podemos ser neutros A gente tem que saber De que lado está Dos oprimidos Ou dos opressores Dos capitalistas Ou dos explorados Dos colonialistas Ou dos colonizados Dos machistas Ou das mulheres Oprimidas E violentadas Do lado do agronegócio Ou dos indígenas Estão a ser mortos Em Mato Grosso do Sul O maior genocídio Do Brasil em 10% E do que o Brasil Quase nem sabe O que está a passar Estão a terminar O trabalho Que o colonialismo Não terminou O que está a passar Em Mato Grosso do Sul Do Sul neste momento Portanto À medida que eu me fui abrindo O Irineu Começou-se a abrir E começou-me a contar Das lutas E começou-me a falar Como se fazia o trabalho Como estávamos a trabalhar É um trabalho Totalmente No destino E a nossa ideia Foi esta A gente vai conversar Mas tu nunca vais publicar Nada sobre isto Que a gente conversa Nem sequer vais Identificar a nossa comunidade E foi aí E foi aí que surgiu O nome De Pazárgada E aqui há uns anos Quando vim aqui À Rádio Comunitária Visitar A favela E até nessa altura Não consegui falar Com o Irineu Eu a certa altura Numa conversa Na Rádio Comunitária Disse que realmente Como fiz o trabalho Na ditadura Não pude chamar O direito do Jacarezinho Era o direito De Pazárgada Do poema Do Manoel Bandeira Para a polícia E a ditadura Não identificar Porque havia Alguma informação Que podia ser Projudicar Os habitantes Da cooperativa Quando eu disse isto O homem da Rádio Comunitária Não me lembro quem é ele Agora não Mas estou a ver a cara dele Porque a fotografia Está aí também Agarra no microfone E lança um apelo Para toda a comunidade A dizer Finalmente sabemos De onde é que veio O nome de Pazárgada Porquê? Porque nas últimas décadas Alguns americanos Alemães Vinham aqui E perguntavam Olha lá Isto aqui é Pazárgada Porque o meu estudo Em inglês Ficou muito conhecido Circulou por todo o mundo Isto é Pazárgada Isto aqui é um Jacarezinho Que é isso? Não sabiam Só vieram a saber Realmente em 2006 Quando eu realmente disse Ora bem À medida que se Criou esta relação De confiança Extraordinária Que eu reuniou Com os seus companheiros Alguns já falecidos Quando eu vim Perguntei por todos eles E foi a coisa Que me deu mais Era que o Irineu Me dizia Já faleceu Então e este Já faleceu E este Ah já foi Portanto Era o momento Mas estava ele Isto era o grande Ânimo De todo o trabalho E portanto Pude ter acesso Depois A muita informação Riquíssima Mas que não publiquei Porque se publicasse Podia naquela altura Causar algum dano À comunidade E o meu respeito Por esta comunidade Era tão grande Que eu não podia imaginar Isso mesmo Mesmo assim A tese tinha 600 páginas Mas tudo o que lá estava Eram coisas que não Punham em causa ninguém Por exemplo Só para vos dar um exemplo Na altura A associação de moradores Era dominada Por os nossos adversários Eu não vou dizer o nome Do diretor Se calhar até pode ter falecido Era o senhor Jairo Na altura Um evangélico Que era Da associação O presidente Tinha ganho As eleições Claro que o Irineu E o seu grupo Estavam na oposição Havia reuniões Às 6 horas da tarde Resolviam-se muitos litígios De água De moradores De habitação De barraco De compra e venda Isto está tudo no livro Até os documentos Das benfeitorias Que se compravam Que se vendiam E tal E semanalmente Tínhamos uma reunião Por vezes A da rede da água Que era uma das mais polémicas Água e luz Que era uma das mais polémicas Aqui dentro E o Irineu Era sempre aquele homem Combativo Não tinha medo Ele sabia Que aquilo era perigoso Enfrentar O presidente Porque o presidente Por vezes Insinuava coisas E havia ali ao lado Uma agência social Havia de um lado A delegacia da polícia E do outro lado Havia uma agência Da qual Nós desconfiávamos muito Que era a fundação De um 13 Não quero ofender ninguém Mas naquela altura Havia a ideia De que eles queriam tutelar E obter informações Para dentro da favela E era muito importante Não lhes dizer nada Não lhes dizer nada Muitas vezes Quiseram que lhes dessem Mas como é aquilo Que função é que tem aquele Nunca Abri a boca Obviamente Então há um dia Que estamos aí A discutir A água e a luz E a comissão O Irineu a batalhar Por mais controle popular Sobre a luz Com mais participação democrática Dentro da favela Até que o Jairo Que já estava Absolutamente desaustinado Vira-se para ele Eu sei quem você é Você é um agitador Aquilo na altura Quero vos dizer Isso até me arrepia Porque na altura Se estivesse ali alguém Era suficiente Para o Irineu Ir em casa Era um tempo Extremamente repressivo Eles estavam em todo lado Mas o Irineu aguentou Sereno Disse não Por amor de Deus E tal Que se deram um bocado Baixaram o tom Porque era um momento Muito difícil E as coisas passaram por aí De maneira que Eu estou aqui Num ato grande De gratidão E agradeço muito A vossa presença Ainda por uma outra razão Talvez ainda mais importante Porque não é apenas O Irineu O Irineu é um grande líder Um homem que nos inspira E que inspirou A vida toda Inspirou muitos jovens Como vimos agora Que estão aqui A tentar seguir o seu exemplo Mas é a comunidade No seu conjunto É a comunidade No seu conjunto Que me maravilhou Porque tudo Aqueles que lerem hoje Os mais novos Alguns que estão aqui Até alguns Antigos alunos meus Se forem ver os meus livros O mais importante Dos meus livros E da minha teoria Está aqui Foi aprendida Aqui A sabedoria do mundo Por exemplo Aquilo que eu estudo Sobre o valor Do que eu chamo Ecologia de saberes Que há o saber Universitário Académico Mas há o saber Popular Urbano Das mulheres Dos camponeses Dos que lutam Nas cidades Por uma vida melhor E por um futuro Mais digno Onde é que eu aprendi isso? Ali Ao lado do sapateiro Enquanto eu trabalhava Nos sapatos Eu ia conversar E eu tinha uma visão Completa E ele E outro sapateiro Que havia mais acima Na rua E ali ficava A conversar Porque não havia Muitos homens Durante o dia Na favela Naquela altura Os homens Iam trabalhar As mulheres É que ficaram Portanto era o botequim Era o cenuca E era o sapateiro E os lugares de venda Que a gente ficava A conversar Pois toda a minha teoria Nasceu aqui E isso é que tenho Uma água Porque eu quando terminei A minha dissertação Quis voltar aqui Quase para devolver Um pouco o meu trabalho Para lhes mostrar Quão grato Estava a comunidade Por tudo aquilo Que a comunidade Me tinha dado Tornando possível Este trabalho Informei-me Aqui à volta Já em 1974 Houve um período Muito duro Também da ditadura Nós tivemos reuniões Aqui em Portugal Que talvez saibam Teve a revolução democrática Em 25 de abril De 1974 E muitos Que eram Por exemplo Do Partido Comunista Me convidaram Uma grande amiga E uma grande estudante Que me convidou Para a sua casa E eram 40 50 pessoas Para saber O que é que Tinha sido a revolução Quais eram os partidos Quais eram as lutas Como é que foi possível A revolução Uma luta clandestina Em casa dela Três dias depois De eu sair Ela foi apanhada Pelo DOPS E desapareceu Chama-se Flora Strozenberg Alguns eventualmente Torturadíssima 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 Família destroçada A sua vida Recompôs-se Estive com ela ainda recentemente Vice-Reitora da Unirio Com quem é que eu visitei Em 2006 A Rádio Comunitária Com o Pedrinho Strozenberg O filho dela Ou seja A geração Da luta Continuou no filho E é esta continuidade Que a gente tem que assegurar Portanto Eu não tenho mais nada Do que agradecer Só tenho uma coisa A pedir-vos desculpa É que este livro Foi realmente Escrito Há 40 anos Não lhe toquei O que está ali novo É apenas A entrevista De Eladir E a conversa Que eu tive Com o Irineu Quando estivemos Na sua casa E gravámos E tirámos as fotos O resto Foi tudo Que foi publicado Dos anos 70 e 80 Não lhe mexi Portanto Muitos de vós Infelizmente Peço desculpa Os primeiros capítulos São capítulos Numa linguagem Muito esotérica Que eu hoje Felizmente Penso que já não tenho Uma linguagem difícil Porque eu estava A tentar legitimar A sociologia Do direito marxista Portanto É uma concepção Marxista No direito No primeiro capítulo Depois começo Com os litígios Os conflitos Aqui dentro da favela E aí Alguns até podem Identificar os casos São muitos casos ali E alguns podem saber De quem eram Até ainda se lembra Dos seus antepassados Coisas pequenas De barracos De vizinhos De coisas tão simples Como o vizinho Fazer o seu barraco Tão em cima da rua Que como diziam Na associação de moradores Quando alguém morrer O caixão Já nem pode passar Por ali Porque a pessoa abusou E impediu O espaço público Eram coisas Deste tipo E tem ao lado E aí que talvez Vos interesse mais Na página ímpar Há uma outra história Que foi a minha história Aqui A minha história De como eu vivi As amizades Que eu fiz O que me transformou Por exemplo O terreno da Umbanda Que eu frequentei Muito frequentemente Aqui Porque ia falar Com o pai de santo E discutíamos Os vários assuntos Do Brasil e da vida E também Esta escola de samba Onde eu comecei A treinar Para sair na escola de samba No segundo grupo Mas depois aconteceu O incidente Eu tive que ir embora Portanto Foi uma vida Muito intensa Que eu passei aqui Ensinaram-me a viver Ensinaram-me A dedicação Eu que venho Da classe operária O meu pai Era chefe de cozinha Em Coimbra Não era assim Tão difícil Eu era filho de imigrante Neto de imigrante O meu avô Andou a sentar Com os carris Aqui dos elétricos No Rio Nos anos 20 E portanto Para mim Era esta a agenda De onde eu vinha Com quem queria estar Quero vos dizer Que foi uma experiência Extraordinária Fico feliz Por não ter perdido Essa experiência Por comunicá-la Aos meus estudantes E a todos Onde vou E de levar longe O nome do jacarezinho Como uma comunidade De gente digna Pacífica Que não era nada Daquilo que os estereótipos Lá de fora Diziam que era E que apenas lutava Por uma vida decente Numa sociedade Indecente Numa sociedade Excludente E digo-vos Talvez E a terminar Não é de toda Coincidência Talvez Ou se é coincidência Uma feliz coincidência Que estejamos Que estejamos Era tudo irreversível Que daqui para diante Já não se volta para trás Volta-se Pode-se voltar para trás Se nós deixarmos Eu devo-vos dizer Que nunca imaginei Eu venho todos os anos Ao Brasil Chegar este ano E ver a arrogância Golpista da direita Todos os dias Nos jornais Na televisão Não digo Que não tenha havido Corrupção recentemente Mas houve sempre Corrupção E os maiores Corruptores São hoje Os protetores Da pátria E outros Estão Obviamente Com dois pedros De duas medidas O sistema judiciário Tem mais olhos Para a esquerda Para castigar Do que olhos Para castigar a direita E vejam bem Porque isto não é Sem precedentes Quando a Alemanha Em 1918 Houve uma revolução Na Alemanha Essa Alemanha Fracassou Ao contrário Da revolução russa Depois do fracasso Da revolução Houveia muita criminalidade Política Mortes mesmo Feitas por grupos De extrema esquerda E grupos de extrema direita Os tribunais Poniam duramente Todos os crimes Da extrema esquerda E faziam vista grossa Para os crimes Da extrema direita Façam a comparação Entre ontem E hoje Portanto Nós estamos Num período difícil Em que os movimentos sociais Estão atemorizados Estão com medo É preciso reagir É preciso não se deixar provocar Mas é preciso organizar E essa organização Tem que ser em tempos novos É preciso juntar A juventude Muitos dos movimentos sociais Envelheceram E não sabem ainda Por exemplo A linguagem do hip hop Hoje O melhor canção de protesto Os melhores manifestos de protesto Estão nas letras Destes jovens De hip hop Aqui da favela E de outros É preciso trazê-los Para o movimento Para a organização Para a luta E devo-vos dizer Que vai haver perigos Porque todos os movimentos Daqui em diante Vão ser infiltrados Por provocadores da direita Que venham junto de vós Até podem dar dinheiro ao movimento Desde que ele seja hostil Ao governo atual Que está no poder Nós já temos informações Que isto pode suceder Portanto É preciso muita vigilância Muita coragem Acaba de se aprovar Uma lei Que no fundo Que diz que é contra o terrorismo Mas o que ela quer É criminalizar o protesto social Para que amanhã Quando estivemos Numa manifestação em Brasília A lei diz Que põe em causa A assegurança do Estado E é tudo Obviamente preço Esse é o objetivo Vem-as e as Olimpíadas Estão também a revogar A lei do desarmamento Está tudo combinado E baixam a maioridade penal Está tudo combinado E aprovam a PECO 215 Que vai permitir Nunca mais haver reservas E eliminar as reservas Que já foram dadas Aos quilombolas E aos indígenas Vamos passar Um momento difícil No Brasil De grande agressividade Das forças conservadoras Nós já passámos Períodos piores E portanto É preciso resistir Organizar Estar vigilante E acho que aqui Nesta favela Eu aprendi Muitas lições De como é que se resiste Nas condições mais difíceis E quero vos dizer 70 Era muito mais difícil Do que é hoje Porque a gente Num grupo maiorzinho Deste tipo Como é que eu poderia Em 1973 Estar a falar aqui Sem saber Que lá atrás Estavam os informadores No DOPS Era assim que funcionava Hoje podemos falar E de certeza Que não está aqui Nenhum DOPS Porque não há DOPS Mas portanto Não podemos descansar Quero vos dizer As conquistas Da última década São reversíveis Podem ser perdidas E portanto É preciso Tenho a certeza Que se o Irineu Estivesse aqui connosco Ele estava exatamente A concordar comigo E eu nem precisava De dizer nada Eu só dizia assim Faço minhas as palavras Do Irineu Muito obrigado Aplausos 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 Obrigado.